Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje... Bom, hoje é meu aniversário. 25 aninhos, com cara de 18. Ó, ali estão os nossos amigos da empresa. E agora a gente está indo para o restaurante. Hoje vai ser de um jeito diferente. A gente vai de ônibus. Até estranho, né? Né? Pegar o ônibus. A gente vai de ônibus. Não vamos de bike. É pertinho, dá o quê? Uns 15, uns 20 minutinhos, né? Daqui. Aí a gente vai comemorar lá o aniversário. Aí ele cortou o cabelo hoje. Eu ajudei ele a cortar o cabelo. Mostra aí. Não ficou pelas coisas. É, não ficou pelas coisas. Mas, por que que a gente corta o cabelo sozinho? Porque aqui no Japão é muito caro. Né, amor? O Renan tem o costume de cortar o cabelo duas vezes no mês. É quanto? 5 mil? Ah, não é que é caro também. É que a região que a gente mora aqui não tem cabeleireiro brasileiro. É, é só japonês. E o japonês não corta do jeito que eu quero. Então eu prefiro cortar eu mesmo. É, eles não sabem cortar. Tipo assim, até sabem. Mas é degradê, tipo, para cabelo maior. Agora o Renan, que gosta de cabelo bem curtinho, bem baixinho. Eles não sabem. Eles não sabem fazer. Aí então a gente preferiu... Aí o Renan fica assistindo vídeo e tal. Aí a gente se arrisca e faz em casa mesmo. Não ficou degradê, degradê. É, mas tá bom. Mas deu uma disfarçadinha aí, né? Gente, olha o vento que tá hoje. Meu Deus do céu. Ainda bem que a gente não tá de bike, porque senão ia ser triste, hein? Bora lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, nossa, cadê o Kelmi? Tô escondido aqui. Dá um parabéns. Eu nem sabia, nem imaginava. Ah, ele falou que você estragou sua surpresa. Estraguei. Entrei. Olha, que delícia. Ele falou que você gosta de chocolate? Parabéns. Obrigada. Parabéns pra você tudo. Nessa data querida. Eu sou feliz. Felicidade. Tudo não. Feliz. Todo mundo. Você vai cantar para... Hã? Não, eu tô filmando, né? É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah, time. Cadê a velhinha? Ah, velha imaginária. É velha imaginária. Tem que ligar a lanterna do celular. Tem que tentar apagar a lanterna. Agora, vamos cortar o bolo. É de baixo pra cima, né? É de chocolate. Pede muito dinheiro. Pede muito bolo. Não, dinheiro. Muito dinheiro. Que silêncio agora. A mesma Maria. É, tá cortando um bolo ou é um velório isso daí? Tem que cortar de bagagem. Tamo aqui, comemorando o aniversário da Letícia, com os amigos, eles trouxeram o bolo pra gente. Dezoito aninho. Dezoito aninho. Dezoito não, trinta e cinco. Não, dezoito não. Vinte e cinco, né? Vinte e cinco. A outra já foi falar, trinta e cinco. Aí cortou o bolo. Agora vamos comer e depois a gente vai ir no restaurante. Comer mais. É, comer mais, né? Comer mais. É. É só aperitivo isso daí. Gente, olha o bolo, que delícia. Delícia. Muito bom, né? Muito bom. Já tô com uma tonte comer mais. Acabou. Esse bolo aqui, ó, eles encomendaram com uma brasileira lá da nossa empresa. E o bolo do Brasil é melhor, né? Do que do Japão. Do Japão é muito... Não tem nada, é massa. É, do Japão não tem esse recheio aqui. E do bolo do Japão é bem... Não tem quase nada de doce, né? Tô em cima, né? Ah, que bonito. Aí quando corta não tem nada. É. Ó, de chocolate branco. Muito bom. Parece ônibus... Parece ônibus de guerra. Caval... Ai, é mesmo? Ai, ele saiu. Ai, ele saiu. É, ele saiu. Tá tudo pra cá. É. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aqui ó, você paga E aqui ó, você paga um valor, né? É, paga esse valor aqui, né? Aqui é quando você pede com comida, aqui é quando você só vai tomar alguma coisa, não vai pedir comida, entendeu? É, aí é mais caro Olha como que é, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha aí, não tem muita coisaAh, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só aqui, não tem thumbnail, né? Ó, pegamos o nosso refrigerante preferido Fantamelão O melhor de todos Mas assim que é bom Olha isso, que delícia Tô salivando aqui A Amanda é vegetariana, ela não come Ela até é nojo de olhar Bacotinha Macarrãozinho Ele trazendo os molhos Cholho, queijo Também, amor, vê se é bom Tinha que ter um vidrinho assim, abrir inteira Deixa eu trazer aqui Deixa eu dar o zumo aqui Esse aqui é o que? Suculento Molho, põe, só vai Põe na vibe E aí? É bom Propaganda enganosa? Não, antigamente não vinha mais Não sei, não lembro E aí, amor, gostoso? Não deu pra espentar direito Tem que comer tudo, né? É Come, Amanda Vou comer o meu É Ela vai pagar Nessa enorme conta Depois a gente vai falar pra vocês quantos que deu tudo Ela vai chegar Comeu demais Tá começando a garoar, gente? Tô com frio Você tá de regata? Ai, eu tô de regata ainda Legal, né? É sabor, é sabor Será que a gente manda mais assim? Vai ficar E eu falei Vamos levar a busa Não, não precisa E agora tá ventando Começando a chuviscar Olha o tempo Que bom que aqui a gente quer É Agora a gente vai pegar o ônibus Pelo menos aqui é coberto, ó O ponto de ônibus E a nossa fila é a maior de todas Bom, gente Chegamos Agora de pouco em casa Eu tô acabada Olha a minha cara A gente tá acostumado a dormir lá por volta das 3 horas da tarde Agora já são, acho que quase 7 horas da noite O Renan já tá lá na sala, lá Desmaiado Mas é isso, gente Hoje foi um vídeo mais curtinho, né? Que a gente fez A gente saiu pra comemorar Só pra não passar em branco, né? No aniversário E quando a gente tava no Brasil A gente sempre teve esse costume, né? De sair pra almoçar Sair pra jantar Fora Bom, gente Eu vou mostrar o valor total Que ficou lá no restaurante Pra duas pessoas Ó Deu 2.850 ienes E como o vídeo de hoje Foi um vídeo mais curtinho A gente tá pensando em postar Um outro vídeo na sexta-feira Até entre quinta e sexta Mas acho que a gente vai postar na sexta-feira É um vídeo que a gente já tava pensando A fazer bastante tempo Se o tempo colaborar amanhã, né? Porque amanhã tá previsto chover Então se o tempo colaborar amanhã A gente vai fazer esse vídeo É um vídeo bem legal, interessante E a gente vai postar na sexta-feira E é isso Espero que vocês tenham gostado Gente, curte bastante meu vídeo Comenta aqui Mande perguntas Pode perguntar no Instagram também Me manda mensagem Que mais pra frente A gente vai abrir Uma caixinha de perguntas, né? Caixinha de perguntas não, né? A gente vai fazer um vídeo Respondendo perguntas E é isso Espero que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Com seus amigos Ative as notificações Pra não perder nenhuma novidade E é isso Beijo Tchau 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 Tchau